E voltamos com mais Sea of Stars Vamos lá, vamos continuar de onde a gente parou Nós derrotamos o culto aviano, né? O triunvirato da iminência no vídeo passado Os três pássaros, o Duck Dodgers, o caçador e os outros dois E vambora Vamos continuar aqui Duck Dodger não, o patolino, né? Que é o Duck Dodgers Vamos continuar a história Conversar com o tal Estriste, que é o gigante deles E conseguir acesso a Velosfera, se eu não me engano Ainda tem mais um pedacinho pra explorar aqui, ó Posto de Estriste Ou a gente vai explorar ou a gente vai falar direto com o NPCzão Cabo quebrado, rapaz Eu acho que eu vou ler umas duas histórias com a Tix nesse vídeo aqui, galera Chegamos Hã? Esse é o mecanismo de soltura? Tá quebrado Rach... Rachater Pé, tem algum outro jeito? Afastem-se Pé, tem algum outro jeito? Ok. O que que rolou? Ah, ligou a parada. Ligou o... O sistema deles de Velosfera ligou. Mandou bem, Fer. Deu certo? Sim, a rede de transporte por Velosfera deve estar ativa agora. Podemos viajar daqui até qualquer uma das outras estações, incluindo aquela na base do céu. Ah lá, Chicks! Uau, como essa coisa é rápida! Oi, Chicks. Oi, como estão indo? Estamos progredindo, mas perdemos o Richan. Hein? Eu tô vendo ele bem aqui. É só uma cópia vazia. O verdadeiro foi embora. É meio sinistro, mas é legal. Ah, olá! É verdade, ela não sabia que o Fer existia, né? Ela fez a mesma coisa. Isso é vidro vivo! Prazer em conhecer. Sou Chicks. Saudações, meu nome é Fer. Fer. Pessoal, eu tava explorando os arredores de Repine. E aí essa Velosfera se abriu. Foram vocês? Fer restaurou a energia. Podemos usá-la pra chegar à base do céu. É? Então vou com vocês. Quero muito ver isso. Ok, a Chicks vai vir junto. Olha que legal. Rede de transporte. Base do céu. Devemos ir ou não, hein? Esse gigantão não fala, não? Vamos lá. Maluco? Base do céu. Nós conseguimos. O que estamos procurando? Algo que impeça a produção de nuvens. Tem que ter alguma sala de controle em algum lugar. E se acharmos aquele maldito catalisador? Pode deixar. Caramba, chegamos. Na... Na base aonde... Na base que polui o... O planeta, né? Cara, esse jogo tá parecendo uma viagem... Sci-fi. Vai... Muito massa, tá ligado? Vamos dar porrada aqui. Vamos dar porrada aqui. Hum... Vamos lá. Facada. Cacildes Olha a quantidade de dano Caramba, mano Três giradas Vou só bater normal Vamos usar uma esmagada aqui Vai dar dano em área Vai finalizar os dois a esmagada Droga Errei Sem problema não O nosso O nosso Per precisa de Mana, né? Ele tá ficando sem mana toda hora Vamos descansar aqui O jogo permite salvar bastante, né? O que que isso faz? Tá, mas como é que eu subo pra pegar isso aqui? Isso é legal, mas Eu quero saber como é que eu subo ali Pra pegar o que tem aqui Pula, desgraçado Aê Depois eu vou descobrir como é que sobe aqui Nesse lugar aqui Pra pegar o que tem ali Já vou cancelar esse aqui Caramba Inimigo novo é complicado Só toma dano de trevas, né? Cadê a cópia do Recham? Junta todo mundo aqui Junta todo mundo aqui Junta todo mundo aqui Junta todo mundo aqui Vamos lá Ah lá Consegui Será que eu consigo matar todo mundo com Um golpe desse aqui? Eu devia ter usado o Big Bang Attack, né? Ok Tá, vamos voltar aqui rapidão Sendo muito sincero Como é que pega isso aqui, mano? Eu fiquei Agora eu quero saber como é que pega aquilo ali Deixa eu ver um negócio aqui Ah Ok Tá bom Pera aí Se eu colar na parede Eu consigo Ah, olha só Nossa Quase fui embora Podendo pegar isso aqui Eu sou idiota, né? Vamos descer Ou subir, né? Ah não Não, elevador não É só um transporte Oh Pera aí Aqui vai ter bicho, né? Pra que que serve aquele teleportador ali? Eu vou lutar, mano Quero XP Se bem que o inimigo é ruim, né? Inimigo aqui é Dá pouca XP Caramba É, o inimigo deu pouca XP Mas deu ouro pra gente Então eu acho que valeu a pena Pera Era Era pra subir? Eu desci pelo elevador Não desci? Ah, era pra subir Que estran... No... Olha isso, mano Olha essa vista O que que tem pra baixo? Tem nada aqui Vamos apertar aqui o botão A aloeste A aloeste sofreu grandes estragos Após a colisão com o asteroide Área restrita por razões de segurança Anulação Negada Medidas emergenciais não podem ser anuladas Caralho Vamos continuar Ela meteu a adaga no negócio Nossa Tá tudo quebrado O asteroide causou um estrago aqui, hein? Ué, não dá pra lutar não? Ah, cacildes Ahn... Não dá pra cancelar todos eles Mas... Deixa eu ver um negócio Dá pra cancelar dois deles Caramba Que sorte Porra Eu tentei fazer o... O certo Eu não consegui, cara Ahn... Vamos meter um Big Bang Attack aqui Que vai dar um dano bom Nossa Deu um dano ruim Eu pensei que fosse dar um dano bom Deu um dano ruim Vamos lá Um combo vai finalizar todo mundo Caralho Não finalizou ninguém, porra Finalizou um carinha só Que já tava na merda Aê, acabou É porque é misturado o dano, né? Não é só trevas ali Era... Eram dois danos diferentes Ok Pera aí Não entendi Não entendi Não entendi Não entendi nada Vem pra cá Essa viga aqui Tem que ir pra onde? Pera aí Deixa eu ver Aqui não mexe mais Já era Ah, tá Que caminho diferente, né? Eu quero ir pra lá Como é que eu vou pra lá Ah, olha só Não tinha reparado aqui Olha de j... Nossa Jacarandá Nome estranho da porra Pressão da ala norte estabilizada Acesso concedido Maluco Desvia do le... Subi Ahn... A armadura que eu catei é pra quem? É pra ele Cara A cópia do recham é muito forte Pera Eu empurrei certo? Ih, caralho Empurrei errado aqui Ah, empurrei certo Pera aí Ahn... Pera aí Deixa eu pensar aqui, doido Ahn... Droga Deixa eu pensar aqui Oh Ficou preto Ahn... Pra cá Acho que... Ah, agarra no azul Entendi Vem pra cá Ahn... 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 Ah tá Tô viajando aqui Porra Tô complicando um puzzle Que não... Não tem nada de complexo Por causa das cores Que o jogo Botou ali na tela Achamos a música Achamos a música desse lugar Porra... 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 Porra daria Ahn... Não consigo defender Ahn... Veneno Combo em área GG 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 Esse combo dá um dano bom É um combo maneiro Vamos lá... Tô... 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 Feito... Tô... 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 Nada pra cá Até agora não teve chefão, né? Se bem que chefão não é toda hora Vamos dar um save aqui Já estamos muito longe, né? Vamos lá Ó, pera aí Ah, toma Caramba, veio... Veio mais bicho, graça minha Vamos usar o golpe impetuoso Que dá os dois danos Físico e solar E eu não sei como a gente vai... Eita porra Pelo menos eu defendi O bicho morreu, né? Olha que interessante Vai tomar Caralho, não morreu Vai morrer agora Nada aqui Nada aqui Bom Vou ter que cancelar o ataque do bicho Tipo um lumerangue, né? Se eu vou conseguir cancelar os outros Eu não sei Acho que eu vou trocar pra Serai E a Serai vai executar esse aqui Filho de uma égua, velho É um dos poucos ataques Que eu nunca consigo me defender Desse lugar aqui Adagas de plasma Maluco Vai faltar mais um lugar Depois desse Tem mais uma luzinha pra acender Pera, que diferença fez voltar aqui? Que diferença fez voltar aqui, mano? Vamos ver se eu tô indo certo Tô viajando Tô viajando Posso estar indo errado Ao que parece Agora eu tô iniciando Não, tem um baú já aberto ali Eu não tô entendendo Esses lugares Esses lugares são todos iguais, cara Eu não tô entendendo Vamos subir de novo Que lugar confuso, cara Que lugar confuso, cara Nossa, que confusão, cara Eu dei uma volta à toa Máquina de vendas por impressão 3D Olha lá Armadura de faísca Eu vou guardar um dinheiro Eu vou guardar um dinheiro, tá? Tá Vou equipar essa capa na Serai Tinha esquecido Ela usa a mesma roupa que o rechan Eu não lembrava Eu acho que eu já comprei o anel Com a velha lá Eu não preciso mais ficar me preocupando Com grana Olha Mais 8, mais 5 Cara, eu não vou comprar nada, não A não ser que tenha alguma receita aqui Deixa eu ver Tem uma receita Eu vou comprar receita Porque é único, né? Vou fazer um negócio de recuperar de nocaute Pronto Porque tem chefão aqui, né? Ali é O catalisador Intrusos no centro de comando Iniciando o modo de combate Caralho Pronto, Zéu Pode apostar Protege todo mundo Beleza São 3 tiros E a vida dele é baixinha A do inimigo Bomba Nossa Tem uma bomba Pera aí Vamos destruir a bomba Pra ela não dar dano na gente Destrói De novo Puta merda Vamos lá Eu vou usar o solo merangue aqui Vamos lá Meu amigo Unidade de reparo Ih, esse aqui conserta eles Dando em área Tá usado Dando em área Aqui Caramba Caramba Eu vou tirar vida E farmar combo Pro próximo boss Pra próxima parede No caso Fudeu Maluco Eu vou tirar A Valery Daqui Ou eu uso a suprema Dela Esses inimigos São fracos contra o que? Espada Porrada Tem que ser a suprema Do Tem que ser a suprema Do Fer Eu vou usar Mesmo assim Porque eu acho Que as mordidas Dele Causam dano De Dano de Dano de martelinho Vamos ver Ok Só sobrou dois Deu bastante dano E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beleza, matei um... Não vai... Não fez muita diferença, não. Tá. Vamos usar um Damiar aqui, mesmo a personagem estando à beira da morte, eu vou usar isso aqui. Filho da mãe, um curou o outro. Ah, eu vou curar ela também. Cara, ele cura 85, cara. É uma cura alta. Deixa eu pensar aqui. Não pode ter unidade de reparo. Unidade de reparo vai dar problema. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Não vai dar problema. Caramba, essa unidade de reparo Eu acho que suspensão Eu acho que eu consigo matar todo mundo com isso aqui Vamos lá Caramba, não dá dano Agora um vai curar o outro Eles vão curar só o chefão Cara Não valeu a pena não isso aqui Tá, já que ele já curou Que se dane, não tem porquê Não tem porquê segurar mais Eu vou farmar ponto pro próximo Pro próximo ataque dele Ele já curou o chefão Em tudo que tinha que curar Já não tem o que fazer Já toma dano Finaliza aqui Pronto Acho que eu vou só atacar normal Aqui Ataca normal e guarda especial Pra depois Pacada Pacada Tomou duzentão Noventa e quatro Eu tava sem energia Meu amigo Vamos lá Eu vou atacar Cara, esse bicho é muito forte Vou atacar normal Pra farmar combo Agora é o seguinte Eu acho que grande águia dá um bom dano aqui Que é o ataque supremo do recham Vamos lá Ela passa mais de uma vez Né Beleza Troca o recham Pela serai Pra ela farmar Ponto É agora que esse bicho morre Vamos lá Só o arcano Agora vai dar um dano fudido Meu Deus do céu Deu pouco dano Porque o cara entrou dentro da Da máquina E eu não vi a animação Ah, agora morreu O Zale entrou dentro do chefão Não deu pra ver a animação Será 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 Você tá bem As criancinhas Entrando na máquina Eu lembro agora Curador das almas Hã O que aconteceu Não é importante Agora Vamos verificar o módulo de combate Só pode ser isso que tá girando as nuvens Mas Eu nunca vi nada tão complexo assim Cedric Diga que consegue resolver Analisando Negativo Codificação avançada demais Não sei usar isso Pé? Lamento, Serai Meu povo era de construtores e magos Os milagres e a tecnologia São um mistério pra mim Estávamos tão perto Com licença Posso falar com vocês Ah, vejam só isso O catalisador ainda tá vivo Espere Só um momento Eu não sou mal Eu fui forçado a operar dentro do catalisador E devo acrescentar que foi uma experiência terrível Pode nos ajudar a deter as nuvens? Acreditem, eu não queria poder Quer dizer, eu queria poder Eu não queria poder Minha dicção tá ali pro caralho Infelizmente, a única função a qual tenho acesso É aquela usada para vincular almas à máquina Porém, meu banco de dados contém muitos diagramas relacionados à base do céu Pode dá-los pra gente? Receio que tudo esteja codificado O acesso é praticamente impossível Ah, é? Quem sabe se eu... Ah, deu certo? Hum, é só um montão de documentos e projetos complexos Não tem nada aqui sobre como operar o terminal diretamente Engenheiros qualificados poderiam deduzir funções essenciais com base nos diagramas Ação recomendada Achar alguém mais sábio Aí, que tal o Kael E os amigos dele no castelo mecânico? Eles manjam desse tipo de coisa, certo? Vamos tentar É uma ideia Talvez até possam hackear o núcleo da IA Você vem com a gente? Sejam cuidadosos Certo, hora de dar uma passadinha no nosso mundo A entrada no mar de estrelas fica ao sudoeste dos Pináculos Sacrosantos Tem uma estação de Velosfera lá perto também Vamos indo logo Antes de ir pro nosso mundo Eu acho que eu vou estar dando uma passada nas cidades E comprando umas receitas novas, né? Pra gente poder ter como se curar e tudo Ah lá Vamos descansar aqui Eu achei essa luta bem legal O corredor e a gente chegando no chefe Foi bem maneiro Vamos pra Repine Direto Pra eu poder comprar as coisas lá Aí eu vou na outra cidadezinha Que ficou sobrando Das almas Que ficaram presas lá Agora a gente pode viajar rápido, hein? Essa é uma boa maneira de colocar Fast Travel dentro do jogo, né? Não estragou o jogo esse Fast Travel Putz, eu botei pra dormir Tá, não tem problema Deixa eu vir aqui na Tix rapidão A gente achou artefatos novos Que contam a história daqui Deixa eu ver aqui Nossa, tem três Os Nômades do Mar Vamos ler a dos Dokkari Que a gente tinha que ler há muito tempo, né? Era como um sonho A princípio, ninguém acreditou que a viagem que parecia eterna pudesse finalmente terminar Porque é justo eles E sendo o atual Oráculo das Marés tão jovem Quem poderia confirmar a tão esperada descoberta? Mas do fundo do coração eles sabiam Pois diante deles, ainda mais vívida do que suas visões estava a Torre de Antsudlo E assim, os Nômades do Mar Que viajavam pelas planícies abissais desde tempos imemoriais Finalmente se estabeleceram Logo que chegaram à Terra Prometida Eles começaram a construir ao redor da Torre No vilarejo Dokkari Gerações se passaram Cada uma seguindo a orientação de seu Oráculo das Marés Desde então, eles têm sido os Guardiões de Antsudlo À espera daqueles destinados a abrir o portão da Torre Nesta nova era, lembranças de seus dias de Nômade perduram em contos clássicos Que narram os feitos de grandes exploradores e formidáveis guerreiros De todos os contos, o mais popular é a Batalha do Monte do Destino Uma história com tantas versões que provavelmente é apenas um mito Historiadores se empenharam em reunir pistas de várias narrativas de batalha E alguns até dedicaram as suas vidas ao assunto É amplamente aceito como fato que os Dokkari quase foram extintos Durante a travessia pelo território De uma gigantesca lesma do mar O que aconteceu a seguir é tema de debate Que depende da interpretação de passagens das narrativas E da credibilidade de certas fontes Alguns alegam que a Batalha do Monte do Destino nunca aconteceu Que é uma lenda contada para assustar possíveis saqueadores dos antigos tesouros dos Dokkari Muitos consideram essa teoria questionável Pois a incapacidade de tais saqueadores de respirar debaixo d'água já seria impedimento suficiente Alguns historiadores dizem que a lesma do mar gigante foi derrotada Quando os Dokkari travaram a Batalha Final do Monte Submarino de Topo Plano Que inspirou o nome da história Segundo outros, as escrituras sobre ruínas submersas são coerentes demais Para serem ignoradas De acordo com essa versão dos eventos Os nômades selaram o monstro Quando perceberam que não poderiam derrotá-lo A chave foi então dividida em três partes Cada uma esperando em algum lugar no azul profundo Por futuros heróis Valentes o bastante para livrar o mundo dessa ameaça Fim Carai Legal Vamos dar a descansada Comprar as receitas Então tem uma série de chaves no fundo do oceano Capazes de... Selar um mal que tá lá há muito tempo Provavelmente a gente vai atrás disso aí lá no outro mundo Ou é side mission Coisa secreta Ou a gente vai por parte da história mesmo Agora onde ficava o NPC Que vendia as receitas Acho que ficava aqui, né? Ah... Nano injetor Não, eu não quero nano injetor, meu amigo Eu queria Ah, eu tenho a parada de fazer cifra agora, né? Acho que é aqui que compra a receita Tá esgotado Então se esse aqui tá esgotado Significa que eu tenho... Eu tenho que comprar em outro NPC lá na cidade, né? Que são as receitas que tão faltando Ação recomendada Achar mais conjunto de dados A gente só tem... A gente só tem... Deixa eu ver Três conjuntos de dados Eu vou tentar achar esses conjuntos de dados em off, galera Tá? Provavelmente vai dar um itenzinho bom pra gente Vamos lá na cidadezinha dos... Das alminhas penadas Que é onde vai ter as receitas Pra gente poder encerrar O motivo de eu tá comprando essas receitas É porque as comidas que a gente tem Não tão mais sendo boas, tá? As comidas que a gente tem Não tão mais curando O quanto a gente tem de vida Por exemplo, eu tenho 197, 160, 200, 193 Aí eu como isso aqui Cura, sei lá 55 Não tá mais valendo a pena, entende? Então é bom ter receitas novas Eu recomendo todos vocês fazerem isso Quando vocês estiverem jogando Vamos lá Acho que é aqui que vende, né? Um deles aqui vende receita Cadê? Esse aqui, não é? Aqui Rabanada Hambúrguer de... Hambúrguer gourmet GG, mano Bom Eu vou encerrar por aqui, galera Vejo vocês no próximo episódio De Sea of Stars Eu não estou mais errando o nome do jogo No fim do vídeo E... Fui!